Agora a gente vai falar de um problema sério que os moradores da zona sul de Joinville estão enfrentando. Quem mora ali ao lado do cemitério Nossa Senhora de Fátima está perdendo sono. Por conta de muitos túmulos estarem violados, as moscas têm invadido as casas próximas e a população evidentemente clama por uma solução. Dona Rosa é a vizinha do cemitério e não sabe mais o que fazer para resolver um problema. A casa dela está sendo invadida por moscas cadavéricas. É assim que a comunidade define esses bichinhos pretos. Até na geladeira ela já encontrou. Já lavei com que boa tudo, tudo e no outro dia está pretinho. Assim, alimentos, é tudo fechado, é tudo embalado, não dá para deixar nada fora. Nada, até deixo a fruteira ali, né? Mas tudo lavado quando vai consumir, né? Por causa do problema, ela teve que mudar a rotina. Agora os alimentos só ficam assim, embalados. Um agente da Vigilância Ambiental esteve no endereço e mapeou a origem do problema. Olha aqui a quantidade de moscas que vêm do cemitério. Já fiz a coleta, tá? Tá aqui no potinho. Tá saindo na frestinha do túmulo aqui, a mesma mosquinha que tá lá. Muita, muita, muita. Tá? Perdido. Olha aqui o negócio. Olha aí, olha a frestinha aqui de perto. Dá uma olhada. Enxames aqui. Túmulos abertos e restos mortais expostos geram um problema. O vandalismo nas sepulturas e os furtos de metais contribuem para aumentar a proliferação. Na casa da dona Lúcia, a mesma coisa. As moscas diminuem em determinadas épocas do ano. E por aqui, ela tem que limpar os móveis todos os dias com álcool. Eu tenho um neto de 11 anos que quando eles vêm no final de semana almoçar aqui na minha casa, ele chegou lá pra mim e disse, Os moradores pedem que a prefeitura construa um muro no terreno municipal para isolar as áreas. Resolveria a questão porque eles falaram que isso aí é por altura que o bicho pula. Entende? Porque diz que ele não é rasteiro, ele pula, daí até uma certa altura. Na outra, se for alto, ele não passa. 32 anos, nós estamos nessa luta, né? Pra fazer o muro. A gente conversa com os pessoal. Até teve uma vez que nós fomos conversar com um senhor, que agora eu acho que ele não tá mais nesse ramo, né? Ele olhou pro meu marido e falou pro meu marido, se o meu marido quisesse o muro, era pra ele plantar a pedra de banana. A equipe da unidade de concessões e permissões da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a Sama, esteve no cemitério Nossa Senhora de Fátima para averiguar as denúncias recebidas. Ontem, os túmulos foram verificados e um deles que estava aberto foi fechado. Os servidores também fizeram a limpeza em caráter emergencial, de onde foram encontradas partes de um caixão e panos. Não foram vistos insetos no local. É importante ressaltar que as equipes estão constantemente realizando manutenções no cemitério e que a Sama está identificando as sepulturas em estado de abandono para contactar os proprietários, sendo que esses são os responsáveis pela manutenção. As empresas serão notificadas para que, após a exumação, faça o descarte adequado dos resíduos. Além disso, elas também serão orientadas a informar imediatamente a Sama se perceberem que há alguma irregularidade no local. Esta é a resposta por parte do Poder Público sobre esta questão que incomoda o pessoal ali da zona sul do cemitério Fátima. E a gente espera que tenha uma solução. Porque se não tiver, a gente vai voltar a mostrar de novo e vai começar a cobrar, porque não dá para ficar desse jeito.